Que nobreza você tem Que seus lábios são reais Que seus olhos vão além E uma noite faz o bem E nunca mais Que salta de sonho em sonho E não quebra a telha Que passa através do amor Que não se atrapalha Que cruza o rio e não se molha Que nobreza você tem Que seus lábios são reais Que seus olhos vão além E uma noite faz o bem E nunca mais Que salta de sonho em sonho E não quebra a telha Que passa através do amor Que não se atrapalha Que cruza o rio e não se molha E não se atrapalha E não se atrapalha Que não se atrapalha A CIDADE NO BRASIL